...a pézito, como dizem, pelas ruas de Itajaí, né? Agora, claro, pra trabalhar aqui no alto do Morro da Cruz, aí sim a gente tem que subir de carro, né? Eu sou sincero com você que tá aí do outro lado, né? Nem todo mundo tem um físico do seu Elias Gotaski que sobe aqui todo dia correndo, né? A lá, rock e balboa. Aí é outra história. Tudo bem por aí, gente? Ótima tarde pra você que tá ligado com a gente aqui no BG. Vamos nessa, gente. Vamos falar de esporte porque tá chegando a hora para o Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro. O time joga amanhã, 19 horas, no Paraná. E pode garantir o acesso antecipado para a Série B do Brasileirão em 2024. Antes da viagem, a nossa equipe esteve por lá e acompanhou a preparação do time para esse jogo que pode ser decisivo. Veja aí. O último treino tático do Brusque em casa foi na manhã de quinta-feira no estádio Augusto Bauer. O elenco esteve atento às orientações do treinador Luizinho para a partida de volta contra o operário pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Brasileiro. O técnico diz estar com os pés no chão, mesmo depois de uma vitória emocionante com direito à virada na última rodada. Perto de fazer história com o retorno do time à Série B, a palavra de ordem por aqui é concentração. A matemática não falha. O Brusque tem mais de 98% de chances de retornar à Série B do Brasileirão. E isso pode acontecer já no próximo jogo, no sábado, contra o operário. Então, é preciso controlar a emoção e focar na partida que será fora de casa. Olha, nós definimos desde o primeiro dia de trabalho uma linha de conduta aqui dentro, né? A gente está sempre concentrado no treino, concentrado no jogo, né? Vencendo ou no dia de derrota a gente manter a paixão, o amor pelo nosso trabalho. A gente está conseguindo manter essa postura durante toda a temporada. Não pode ser agora que a gente está mais próximo assim de cravar os nossos objetivos que a gente vai mudar o nosso comportamento. Então, que tal a gente dar uma conferida no retrospecto da equipe até aqui nessa temporada? Nos 42 jogos, foram 21 vitórias, 12 empates e apenas 9 derrotas. A rede balançou 54 vezes. A maioria marcados pelos centroavantes Olávio e Guilherme Queiroz. O camisa 9 marcou 10 e deu 3 assistências. Guilherme Queiroz é o artilheiro do time com 13 gols e 2 assistências. O time está tranquilo, acho que a gente tem que ter humildade, os pés no chão. Acho que não está, por mais que a gente fez os 9 pontos ainda, mas não está concreto ainda o nosso acesso. Mas acho que tem que pensar no jogo lá que não vai ser fácil, vai ser um jogo complicado. A gente sabe da qualidade do time do Pé. E se olharmos para um futuro não tão distante? A próxima temporada da equipe se desenha com possibilidade de mandar jogos fora de casa, diz esse comentarista e torcedor. A gente sabe que o Brusque, depois de acabar a Série C, o estádio aqui vai passar por reforma, troca de gramado e dificilmente o Brusque vai jogar aqui no ano que vem. Tem um acordo encaminhado com o Barra para o estádio novo e só deve sair talvez em abril, maio. Então vai ser um próximo ano, 2024, onde possivelmente o torcedor vai ter que viajar para ver o Brusque jogar. Eu acho que esse é o grande desafio, vai jogar em campo neutro, fora de casa, praticamente o ano todo. O presidente do clube está otimista. Para ele o acesso abrirá portas para o time se fortalecer e principalmente permanecer na posição conquistada. O objetivo do Brusque é estar na B e pelo menos permanecer na B, que eu acho que já é um patamar muito bom para a equipe do Brusque. Nós somos uma cidade ainda pequena, digamos assim, em relação às outras cidades e temos uma estrutura também muito frágil ainda, mas com esse crescimento do clube, com essas conquistas, a gente consegue deslumbrar momentos melhores, principalmente além do futebol, mas principalmente com a estrutura do clube interno. Com certeza, é outro patamar, outro nível, subindo a Série B, com verba de televisão, com outros investimentos, claro que uma visibilidade muito maior aí para o Brusque, que já sentiu esse gostinho e já jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a receita é a seguinte, uma vitória simples, carimba o acesso amanhã já contra o Operário lá no Paraná. Se empatar, vai depender aí dos outros jogos, mas tudo indica que o Brusque está bem caminhado e não vai demorar muito para voltar, então, à Série B do Campeonato Brasileiro. O fato, gente, opinião praticamente que comum aí, que esse excesso está garantido, é só questão de definir isso o quanto antes a nossa região ter de novo um time na Série B do Campeonato Brasileiro. Já já tem mais Campeonato Brasileiro, a gente vai falar da Série A, mas antes a Copa Santa Catarina, porque amanhã começa a quarta rodada da competição e tem jogo aqui em Itajaí. A partir das três da tarde, o Barra recebe o Figueirense no Gigantão das Avenidas em busca da sua primeira vitória na competição estadual. Vencendo, o Barra pode ajudar o Marcílio Dias, segurando o Figueirense, que hoje está liderando a Copa. Já o marinheiro, então, só entra em campo na terça-feira quando joga contra o Havaí lá na ressacada. Boa sorte ao Barra, que consiga uma vitória e deslanchar de vez também nessa Copa Santa Catarina que está rolando, valendo vaga na Copa do Brasil. Para terminar a semana com uma notícia legal que vem aqui da nossa região, a atleta de stand-up paddle de Penha, a Rebeca Klotz, que tem 15 anos, embarcou ontem para disputar o Campeonato Mundial da categoria na França, onde ela fica até o dia 3 de outubro. E antes do embarque, ela que vai representar o Brasil por lá, com a Seleção Júnior, mandou um recado. Fala aí, Rebeca. Meu nome é Rebeca, tenho 15 anos, sou atual campeã brasileira júnior de stand-up paddle e conquistei a vaga do Mundial na França, esse ano, o Mundial ISA. E estou com uma expectativa muito boa desse evento, pois venho me empenhando, treinando, me dedicando muito. Estou treinando todos os dias da semana, sempre que dá. E não preparando só o físico, também como a mente, com o apoio da minha psicóloga e da família, treinador, o Clay, pessoal incrível, e dos amigos e tudo mais. Conto com a torcida de vocês e espero trazer essa medalha para o nosso país, para a nossa cidade. Com certeza, todo mundo na torcida e que essa medalha venha aqui para Santa Catarina, para a nossa região. A gente se vê amanhã, uma e meia da tarde, no Clube da Bola e, claro, que segunda-feira, aqui no Esporte do BG, Caleb Moran. Obrigado.